Galera, aquele tipo de questão extremamente fácil aqui da prova do Enem. Aqui me dá um gráfico de receita e despesas, aqui tá os meses, e vamos ler aqui, né? A previsão para os próximos meses é que o lucro mensal não seja inferior ao máximo, enfim. Nessas condições, o lucro mensal para os próximos meses deve ser maior ou igual ao do mês de... Realmente, a gente vai precisar ler o texto. A receita R de uma empresa ao final de um mês é o dinheiro captado com a venda de mercadorias ou com a prestação de serviços nesse mês. E a despesa D é todo o dinheiro utilizado para o pagamento de salários, contas de água, luz, impostos, entre outros. O lucro mensal obtido ao final do mês é a diferença entre a receita e despesa registrada no mês. O gráfico apresenta as receitas e despesas em milhão de reais de uma empresa ao final dos cinco primeiros meses de um ano. A previsão para os próximos meses é que o lucro mensal não seja inferior ao maior lucro obtido até o mês de maio. Então, galera, eu quero saber qual é o maior lucro. Qual é o... desses daqui, janeiro, fevereiro e março, abril e maio, qual é o maior lucro? Isso é a maior diferença entre receita e despesa. Aqui tem um quadradinho de diferença, aqui tem dois, um, um e menos de um. Então, a maior diferença está aqui no mês de fevereiro, a alternativa letra B de bola. Tá bom? E caso queira aprender toda essa matemática do Anem comigo, manda uma mensagem, link aqui na descrição desse vídeo.